A gente vai conversar agora ao vivo com cirurgião dentista da Oral Único, o Luiz Guilherme Santos. Doutor Luiz, bom dia. Por que que saúde bucal compromete aí e pode desencadear esses prejuízos tão sérios aí como câncer de boca, de cabeça, de perna? Assustou, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Bom dia, pessoal, todo que está nos assistindo aí de casa, pelo Facebook também. Realmente, nós não imaginamos que é uma das doenças que mais causa o câncer na parte da boca no homem, né? É uma das top 5 aí de lugares que causam câncer em homens. Então, realmente, igual o Totó estava falando ali, pessoa que é fumante, pessoa que ingere bebida alcoólica com muita frequência, pessoas que têm próteses mal adaptadas, isso pode gerar, sim, o câncer bucal, o câncer do pescoço e da cabeça também, né? Então, assim, vários fatores ajudam para que isso tenha, para quem já tem até uma predisposição para causar esse câncer na boca. E eu estou vendo aqui, são os homens, quer dizer, que as mulheres se cuidam mais, né? Bem, bem legal. Mas nem por isso estão fora da lista, né? Somos seres humanos também. Doutora, algumas pessoas chegam até a acreditar que enxaguantes bucais provocam câncer de boca e de garganta. Devo perguntar, isso é um mito ou isso é uma verdade? Então, bem, boa pergunta essa. Na verdade, o enxaguante bucal tem várias composições. Uma delas, em alguns tipos de produto, ela contém álcool, né? Até 25% ali, 0,25. Então, assim, a pessoa que consome muito esse produto, que ela faz todos os dias o uso desse produto de enxaguante bucal com base de álcool, não que ele vai transformar em um câncer bucal, mas ele vai aumentar o risco dessa pessoa ter o câncer. Por quê? Porque o excesso desse produto, ele vai causar uma... Como que eu posso dizer? Uma descamação na mucosa bucal e um ressecamento dessa parte interna da boca, né? Então, assim, para quem já tem uma predisposição, isso, assim, é um fator que vai ajudar ou aumentar o risco dessa pessoa ter. Não que ele, propriamente dito, vai causar o câncer, mas ele vai aumentar as condições para que essa pessoa possa ter um câncer. Se essa pessoa ainda é um tabagista, por exemplo, né? É muito comum nessa região nossa, aquelas pessoas que mascam fumo também, e isso é um grande fator de risco aí para essas pessoas, que pode, sim, levar um câncer bucal, causa uma ferida. E não só isso, né? Igual a gente estava comentando, uma prótese mal adaptada, que vai estar machucando aquela mucosa, machucando a parte da gengiva por um determinado tempo ou por muito tempo, vai causar ferida. Normalmente, essas feridas cancerígenas, elas não têm dor, né? Elas são indolor, então aquela pessoa, ela apresenta como se fosse uma verruga dentro da boca, algum certo tipo de ferida. Então, ela acaba não sentindo dor e deixa passar. E quando vai fazer, a gente tem que fazer uma biópsia certinho para ver que tipo de lesão é essa. Muitas vezes pode ser o câncer bucal. Poxa vida, hein? Tem que tomar um cuidado daqueles... Pum! Cuidado é escovar os dentes, né? Manter hábitos aí de higiene bucal, sempre. Escovar os dentes, quantas vezes, doutor? E o fio dental também, sempre? Essa pergunta, Toto, ela é curiosa, sabe por quê? Muitas pessoas não sabem o que é o básico. E o básico bem feito é uma prevenção muito bem feita também. É o arroz com feijão temperado, tá? Bem temperado. Isso, e as pessoas desconhecem o básico. O uso do fio dental, as pessoas não sabem usar o fio dental. Poxa, é verdade. É, então... É verdade mesmo. É o básico bem feito para ter uma prevenção de base mesmo. Doutor, qual que é, então, a orientação? Então, a orientação é igual a gente conversou em um outro bate-papo, né? Não tem uma ordem certa entre passar o fio antes ou depois da escovação, né? Muita gente prefere passar antes e depois terminar com a escovação. E tem muita gente que gosta de passar depois o fio. A questão do enxaguante bucal, ele auxilia na escovação. Mas nada vai ser melhor do que a própria escova e a pasta de dente mesmo, né? Que é a parte mecânica, a escovação. Sobre a quantidade, na verdade, não tem uma quantidade certa. O que é recomendado sempre após as principais refeições, pelo menos, que se faça a higienização, né? Tanto do fio quanto da escova. O enxaguante bucal só vai auxiliar na questão do mau hálito, na questão daquela refrescância na hora de estar falando e tudo mais. Mas, assim, principalmente também antes de dormir é muito importante que faça a escovação, né? Porque durante o sono a gente diminui o fluxo salivar. Então, assim, isso fica mais suscetível às bactérias se aderirem nos dentes e ter uma cárie. Legal, legal. Aqui a gente tá, a Tati passa o fio dental depois da escovação. É, aí depois eu meio que escovo de novo, mas eu preciso estar com os dentes escovados pra passar o fio. Olha que mania! E eu já faço antes, eu passo o fio dental antes, né? Daquela geral e depois a escovação. É tipo, faz uma faxina antes, eu faço uma faxina antes, aí depois eu venho só dando uma acertadinha. Aham. Aí depois eu ponho os móveis no lugar. Tá certo. É, mas é como o doutor disse, né? Não tem aí uma ordem pré-definida e tal. Fica tranquilo, o negócio é manter a higiene. Você é livre pra escolher como você quiser. Mas tem que manter a higiene, né? E o legal, o gostei hoje do papo que tá falando em relação ao enxaguante bucal, que eu achei que tinha que ter o enxaguante bucal nessa... Você achava que ele era um grande mocinho. E não tem nada a ver, não. Pois é, doutor. É, estamos desmistificando... Muito bom o papo hoje. ...esse pseudomocinho. Ô doutor, eu tenho uma dúvida aqui. As pessoas que têm alguma doença pré-existente, uma doença de base, diabetes, hipertensão, hipotiroidismo... Essas pessoas, elas precisam ter esses cuidados que a gente acabou de citar ainda mais reforçados, tendo em vista as doenças que a gente começou falando, né? Os cânceres de boca, de cabeça... Ou são pessoas como qualquer outra e não precisa redobrar nenhuma atenção, não? Então, boa pergunta também, Tati. Seguinte, as pessoas que são diabéticas, por exemplo, elas já têm uma dificuldade maior de... Na questão da cicatrização, de sangramento, ela não consegue uma cicatrização tão legal. Então, essas pessoas, sim, têm que ter um cuidado redobrado. Grande parte das pessoas que contêm aquela gengivite, que é uma inflamação gengival, que os primeiros sinais, os sintomas, são quando a pessoa vai, por exemplo, igual passa em propaganda de TV, vai morder uma maçã e sente que está sangrando a gengiva, vai escovar, sente que está sangrando. Isso é um primeiro sintoma da gengivite, que é o início da inflamação da gengiva, né? E uma pessoa que não cuida dessa gengivite, que é apenas um sangramento, ela vai se desenvolver uma periodontite. O que é isso? Já é um sinal mais crônico dessa doença. Aonde vai levar uma perda de osso, perda dos ligamentos periodontais, que é o quê? O que prende o dente no osso. Então, ele vai perdendo aquele osso e o dente vai ficando mole. Consequentemente, até tem secreção de pus e tudo mais. Em uma pessoa diabética, isso aumenta muito, porque o risco de infecção é muito maior do que uma pessoa saudável. Então, assim, tem sim ter o cuidado redobrado, tem que estar mantendo a visita no dentista, porque isso causa uma infecção e vai prejudicar ainda mais, por causa dos sangramentos e tudo mais. Então, ela está mais suscetível a ter uma infecção na boca aí. E as pessoas que têm problema no coração também. Por quê? Porque, assim, uma bactéria dentária, ela pode sim se alojar tanto na parede das artérias, veias do coração, quanto no pulmão, no cérebro e tudo mais. Então, é tudo interligado. Se a pessoa tem muito sangramento na boca, as bactérias vão cair diretamente na corrente sanguínea, onde vão estar se alojando nesses órgãos, né? O que pode levar à morte também de endocardite bacteriana. Temos várias doenças aí relacionadas com as bactérias da boca. Legal, legal. Conversamos hoje aqui com o doutor Luiz Guilherme Santos, da Oral Únique. E, ó, todas essas dicas aqui, essas orientações, você consegue também na Oral Únique, né? Exatamente. O pessoal lá vai te orientar da mesma forma como o doutor está fazendo aqui dentro do A Casa é Sua. E com detalhe. Um atendimento personalizado, né? Muito show. No caso a caso, no tete a tete, aquele atendimento diferenciado que só na Oral Únique você encontra. Deixa eu passar o contato, Totó, na Oral Únique. Se você quiser ligar para agendar, 3522-0909, 3522-0909. Ah, e prefiro mandar um WhatsApp. Seus problemas estão resolvidos. É o 6799994-0909. Vou repetir. 6799994-0909. Uma equipe de excelência para te atender, para te receber, para resolver os seus problemas. Doutor, obrigada, viu? Quarta que vem, mais um encontro para a gente fechar o mês de julho aqui no A Casa é Sua. Obrigado, obrigado, pessoal de casa. Um grande abraço e até na próxima. Então, precisando, corre para a Oral Únique e cada sorriso é único. Maravilha. Um abraço. A gente volta daqui a pouquinho com mais A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. O do ITVC.